Vamos ver os destaques de hoje do Portal T5 com o Duelino Iborges, que já está aqui, Duí, está enxergando super bem. Super bem. E o que é que a gente tem de destaque aí no Portal? Tem coisa boa, viu, Thaís? Manda pra gente. Ó, foi publicado pelo IFPB o edital para a seleção de estudantes interessados em cursar licenciatura em letras com habilitação em língua portuguesa. São 200 vagas oferecidas e as oportunidades são para as modalidades à distância. Além de João Pessoa, as cidades de Campina Grande, Picuí e Souza serão contempladas. E olha só, tem novidade aí, os fãs do cantor Chico Buarque agora tem uma nova data para curtir o show aqui em João Pessoa. A produção do Músico confirmou que além do dia 18 de setembro, Chico se apresentará no dia 19. O show extra é devido ao esgotamento em menos de uma semana dos lugares que correspondem ao dia 18. Quem quer saber como comprar os ingressos, os horários dos shows, acessa lá o Portal T5. Então é uma boa oportunidade, né, Thaís, para o pessoal aproveitar o show, né? Showzaço, showzaço. Oi, vou ficar aqui contigo, vamos chamar intervalos juntos, Oi? Próximo bloco tem aqui Festa das Neves, tá? No Com Você, é só um minutinho e a gente continua aquele nosso bate-papo. Ó, a interação tá aqui de bola, a gente vai ler tudinho ao vivo, tá? Com a Ana Canosa, é já, já. Com a Ana Canosa, é já.